Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuís. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. E a tardinha, ao sol poente, deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. E a tardinha, ao sol poente, deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, princesinha do mar. E o eterno cantor, ao te beijar, ficou perdido de amor. Só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Copacabana, princesinha do mar. 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 Copacabana, princesinha do mar.